Olá! Alguma vez você já ouviu falar de alguns desses animais? Do mico leão dourado, da ararinha azul, do saruê e do tamanduá bandeira. Você sabia que esses animais são brasileiros? É, eles vivem aqui no Brasil. Provavelmente, se você já foi em algum zoológico, você deve ter visto alguns desses animais. Mas onde eles vivem livres é nas florestas do Brasil. Lá eles fazem suas tocas, seus ninhos, encontram comida, têm seus filhotes. Você já imaginou encontrar alguns desses animais soltos vivendo na natureza? É verdade. Mas é bem mais difícil de encontrar na natureza porque eles podem se esconder, não é mesmo? Mas o mais importante é que a gente possa preservar a natureza. Porque é lá onde esses animais vivem. Nas florestas, na caatinga, em diversos biomas. Bom, agora que você aprendeu um pouquinho mais sobre os animais brasileiros, é hora de aprender brincando! Carimbando os animais Vamos precisar de canetinhas Tinta guache Pincel E folhas de papel Vamos começar pintando nossas mãos com a tinta guache A ideia dessa atividade é usar as mãos como carimbos para criar os animais Vou misturar a tinta nas mãos E colocar no papel E agora, com qual animal ele se parece? Vou dar uma dica Ele é um crustáceo e vive no mar Ah, ele também tem garras Já descobriu que animal é este? É um seri, isso mesmo! Você também pode fazer outros animais Nesse desenho, fizemos uma galinha usando a mão aberta Os pintinhos usando os dedos E a nuvem usando as mãos também E aqui, fizemos um dinossauro Ah, e você pode usar os pés para pintar também Fazendo outros animais Agora é sua vez Divirta-se! Tchau! 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 Tchau!